Ele foi lançado no primeiro filme, né? Ele... ai... Esse... Eshazã, né? Nossa... Vocês podem ver, né? Que ele... Deu de pé. Deixa eu arrumar aqui de pé. Ai... Ele deu o galvão de pé, né? Abre o galvão de pé, né? É bem ruim, né? E abre o galvão de pé. Que é ruim. É sujo de 30cm, né? Pera que eu... Eu já tô... Eu vou... Esse meu Shazã aqui eu vou até substituir ele, tá? Eu tô... Eu vou cobrar o Shazã em breve, tá? Vai ser o Shazã dos quadrinhos, né? É o Shazã mais quadrinho, né? Eu vou... Que é o... Ele foi lançado no meu filme, né? Do... Esqueci o nome do ator. Que faz ele, né? Se você percebesse bem... O meu rosto... Eu acho que o meu... Eu deixei muito no sol. O meu ficava meio na janela. Acho que ele ficava... O meu eu deixei um pouco na... Ficou... 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 Ficou um tempo na janela, mas... Depois eu deixei da janela. Ficou... Mas... Você percebeu também... Pinto e eu já tô... Desgastando. Aqui a Red Scoop, tá? A Red... A Red Scoop sai, tá? A Red... A Red tá pouco parecido com a torre, tá? Essa aqui... Essa Red sai... Eu sei que sai... Ela sai, tá? Mas eu não vou... Eu estive vendo a versão do segundo filme, né? A vantagem é muito melhor que esse. Eu achei, né? Tem a versão dos colinhos, né? É... Colinha, né? Que também... Eu acho que essa de crossings é um pouco maior. Tem... É... Tem... É... É... Tem a versão do filme... É a versão do... É a versão do... E a versão também do... O último... A versão dos... Tem que ainda é a Mattel, né? Não sei... Acho que é a Mattel ainda lançando... Eu... Eu acho que é a Mattel que eu lançou isso aqui ainda. Eu acho que é a antiga gestão da Mattel ainda. Se não me engano foi a Mattel que eu lançou, tá? Então... Têm me paguindo 80 reais então, foi logo um ano depois do filme. Então, eu queria ter o Dr. Silvano, mas eu não consegui Se não tirar eu achar o Dr. Silvano, eu vou o Dr. Silvano Mas ele é uma figura muito bonita, né? Aqui a gente consegue ver que tem um músico, né? Pena que ele não é músico mesmo, o ator não tem esse músico É enchimento, né? Mas, o Shazam, o filme não dá pra perceber, né? O Todd aqui atrás, ele usa uma capa, né? Uma capa meio curta Eu não curto, eu não curtei, eu não curto, não Eu não curto muito a capa de tecido, eu prefiro uma capa de plástico mesmo Eu acho maior Aqui tem meio que um, é um capuz, tá? É quase um capuz, né? É meio que uma... Eu não sei o que dizer aqui Já... Isso é legal, eu sei, eu diz assim Igual a versão dos novos 52, né? Que ele usa um capuz, né? Ele cobre a cabeça, então Isso é legal, né? Ah, o raio, né? Aqui o símbolo Já consegue ver aqui Não sei se dá pra ver, né? Que tem um pouco o símbolo do TIG, né? A mão dele, as mãos, as duas mãos fechadas, né? Isso é um pouquinho ruim, né? Isso é um pouquinho ruim, né? Se eu, se eu, se eu com o balão do nego, eu queria fazer uma cena com ele Uma foto, né? Com o balão do nego Eu tenho até o balão do nego, mas ele é de 15 centímetros Ele vem com duas mãos fechadas Ele não vem com a mão aberta, né? Isso que é ruim Se eu quiser colocar ele meio que uma mão Isso que é ruim, né? Se colocar a mão fechada, né? Também nós fazemos isso que custa ele deles, ó Mas, então Tem dúvida bem bonita, né? As articulações, né? Depois de ver as articulações, tá? Aqui atrás, né? Assim é a capa, tá? Só pra mostrar As articulações, tá? Ele... Deixa eu te falar, né? Aqui, ele... É, ele... Aqui, né? Aqui, né? As articulações, né? Mas, aí, as articulações, vai Não é militado, tá? Então, vamos ver as articulações, tá? O trágico do filme, acho que é um pouquinho melhor É bem melhor E do... Dois meninos, da... Dois meninos, que é bem, ó É... Ah, esqueci o nome da limpeza Que faz aguardar as novas figuras de si Ó, a cabeça, ó Vai um pouquinho pra cima Não vai muito pra cima Vai... Agir pro lado Vai mais cima e mais baixo Abaixo não vai muito, né? Ó, abaixo ele vai abrir só isso aqui, ó Então, ele vai ter uma limitaçãozinha aqui Só que ele vai girar, né? Vai girar... E quanto é a viola? Quanto é a viola, ele vai ter uma articulação Mas é uma articulação simples Mas é uma articulação já boa, né? Simples E ele vai girar aqui, ó Acho que é só aqui Eu acho que é esse aqui, ó Eu acho que é esse aqui só que ele tira É só isso mesmo EG aqui, EG é... E punta, ao invés da punta, então Aqui, ó A veia E pernas Vai ter essa abertura A gente batalha, então ele vai dar um chute E a articulação dupla Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é... Eu acho que é... A articulação dupla Aí, ó Você vai fazer um monte de pose, né? Com ele sentado Bom, se ele vier assim como um aberto A gente pode colocar a base Eu vou sair Ó Ele comendo Isso que é ruim Ó, a foto... Às vezes que eu deixo ele na minha coleção Eu vou me desfazer dele Do game Eu acho que eu vou me desfazer dele Ele... Além de ocupar espaço Mas em breve Eu não vou me desfazer tão agora, tá? Deixou assim, ó Deixou assim, ó Deixou assim Deixou assim, ó Às vezes eu deixo assim, ó Queremos... Às vezes, né? Vem o que fica parecendo, né? Uma coisa da articulação aqui Mas, pra nem aí Às vezes... O que que tem que mexer Uma coisa da... Vou fazer um comparativo aqui só Mostrar mais pra ver se ele não tem azar Ó É uma coisa que eu deixo bem que é assim, né? É uma coisa que eu deixo bem que é assim, né? Deixa eu bem que é assim, o Shazan Que é a minha coleção Ó, vamos fazer um outro comparativo Que vai ser coisa do Shazan, né? Andando no Metafig, tá? Então já dá pra ver que é um Shazan Quadinhos, né? Dá pra ver como que é o tamanho, né? Bem diferente, né? Mas pra ver que é o tamanho dele, né? E dá pra ver que o uniforme é bem diferente Olha o que eu falei E o uniforme, vocês verem... Olha o uniforme dos quadinhos Ele é bem diferente, tá? E quando a capa é curta Dois quadinhos já vai até o pé E aqui tem um capuz, né? Então Tchau Tchau Tchau